Na primeira visão, você perde aquela sensação das pessoas próximas e tal Então você vai visitar um lugar, mas você não está olhando a pessoa nos olhos e fora peso de ter que carregar e tal Então é interessante para pesquisa conhecer o equipamento, conhecer tudo mas também não teve boa receptividade nessa construção Bem, em relação ao software Basicamente eu fiz teste com duas bibliotecas, o AR2KIT e o PETAM O AR2KIT é baseado em descobertas de marcadores artificiais Então você tem uma papeleta com um padrão Ele reconhece o padrão, de acordo com o posicionamento do padrão ele vai renderizar a imagem 3D ou o vídeo, ou o vídeo marcadores naturais, você pega características do ambiente para posicionar os objetos A vontade, a vontade é que você não precisa programar computação visual não precisa de nada, eu tenho um monte de funções prontas e eu vou lá e só faço a lógica entre os objetos, a lógica entre o posicionamento das coisas O primeiro exemplo A gente terminou o software SAC do professor Kirchner para mudar uma coisa bem rápida assim Então a ideia é mostrar o funcionamento do motor dentro dele Então o que a gente fez? Tem uma pequena máquina de estado assim Tem um motor parado e você passa para o próximo estágio motor funcionando, motor explodido Tem as explicações, tem áudio Tem um monte de coisas relacionadas aqui Eu vou mostrar Para utilizar esse software a gente usou 3 marcadores O marcador de expressão é o marcador já cadastrado no software SAC para iniciar a animação então ele ativa a persistência do objeto Tem outro marcador já cadastrado que eu controle O que ele faz? Ele altera os objetos que estão em cima de um marcador Mas pode ser assim o referenciador não pode ser qualquer outro cadastrado isso não tem importância Tem um vídeo rapidinho que quando o Guadagnas levantou lá na BRVA Mas eu dei uma podada do vídeo só para não dar essa pena Então com o marcador de expressão ele vai lá e com o marcador de controle ele vai mudando as... Nessa hora a gente ia ativar um som Mas só entre dois marcadores sem a utilização de teclado Então só para a utilização de marcadores eu utilizo, eu obtenho a detalhe montagem Bem próximo Esse exemplo que eu fiz Eu não utilizei uma SATA Eu utilizei diretamente o ARKIT E o que que eu fiz assim? Eu fiz um som quebra-cabeça Mas... Eu tive que implementar umas bibliotecas lá Porque eu não tinha Mas basicamente ele verifica se o marcador acionamento O botão de insert está ligado Está aparecendo Se ele não está visível Se ele não está visível Significa que eu estou montando a mão em cima Então eu estou ativando Aí ele vai verificar o posicionamento Se eu posicionei certo as duas figurinhas Esse cara segurinha É uma parte do motor Então só para o disco Então só para o disco O tempo está com o dedo Embaralhado Não é que o disco É o que eu fiz A parte do motor Ele vai vendo em mais de 3D Ele vai mudando Ele vai vendo em mais 3D Isso que não fica Isso que ele vai mudando Ele vai mudando A gente abriu, montou rotores, captura, carcaças, painel de controle. Se você quiser ver a figura mais perto, você pode fazer mais perto. Conseguindo montar o quebrar a cabeça certo, ela vai lá e testa o funcionamento. Testou o funcionamento e aparece. Essa é uma lógica que o SACA não permite mais programar direto no arco-kit e ser permitido. Juntar na posição certa e tenta acionar no funcionamento. Outra experiência foi utilizando marcadores naturais. Para isso eu utilizei a biblioteca PETAM, que é Paralel Tracking Mapping. Foi feita uma universidade na Inglaterra. Eles já mandam o pacote pronto para o pre-source. O único problema é compilar. Porque não é tão fácil compilar. E para o modelo, eu alterei o modelo que está na revisão. Porque as texturas não estavam aguentando. Então tive que fazer outro modelo sem textura. Então fiz correndo. Aqui tem dois quick screens e eu não consegui compilar no Windows, mas no Linux funciona. Então eu não consegui filmar o vídeo. Mas aqui mais. Então eu capto um mapa de pontos e a partir daquele mapa ele projeta uma imagem 3D. O outro foi utilizando o ferro vermelho. Então essa é a experiência com marcadores em ferro vermelho. Eu estou com a luva 3D. Então a luva é o plenicular e é como se fosse o mouse. Só que o brilho foi vermelho pelo controle de um brilho captando esse ferro vermelho. Eu tive que calcular a angulação para poder saber a correta projeção de qual lado vai interagir. Então ele liga a máquina. Ele vai aproximar o marcador aqui. Ele vai aproximar, viu a aproximação dos dois marcadores e vai gerar o arco voltárico aqui, né? E eu coloco o som do arco voltárico aqui. Em conclusões. O desenvolvimento foi de um hardware para a definição em primeira pessoa. Não que seja a melhor plataforma para museus. Porque, como eu disse, tem o problema do peso. Necessidade para equipamento para várias pessoas disponíveis. E o efeito óculos escuro e aparência. Porque aquela aparência aqui que as pessoas não gostam do óculos escuro, né? Para a gente não poder olhar para os lados da pessoa. Ah tá. Ah tá. Então, talvez seja interessante instalar a plataforma no local. Instalar a câmera, instalar o monitor no local. Então, em vez da pessoa carregar e incluir. A primeira pessoa é isso. Ou utilizando dispositivos móveis como no mote de várias outras pesquisas. Utilizando o celular da própria pessoa. O cara chega lá, entra na rede, descarrega o programa e utiliza. Para a realidade alimentar no local. Contudo, se a pessoa quer imersão. Quer ficar dentro do ambiente quando ela está alimentado. Tem que usar uma capacete. Então, o interessante é que esse projeto é relativamente baixo custo. Dois mil reais. A pessoa consegue montar dentro dos outros projetos. E ser realmente barato. E o entendimento do sistema de primeira pessoa. É portável para poder fazer os outros sistemas. Então, não foi perdido. É interessante para as outras aplicações. Um exemplo portátil podia ser o com um projetor. Então, o cara tem uma câmera só para identificar esses marcadores na mão. E o cara projeta ali dentro da parede. Então, ele está aqui e projeta com um mini projetor. Então, não tem problema do óculos escuro e tal. Todo descolora quando a pessoa achar que está estranho. Então, sobre o software foi utilizado o... ... ...